Galera, do nada, de repente, começando o vlog aqui dentro do mar, que praia maravilhoso. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, hein? Bora lá fazer mais um vlog aí legal hoje que estamos aproveitando. O pinto, mano! O feridão, quer dizer, né? Olha que sensual. Olha! A água tá delícia! Tem mais onda luxe aqui, ó. Uns attitude A água tão gentil Olha agora! Não importa me!!! Você quer um boi veneno? Que legal! Aí eu tested que eu tô pegada. Segura! Você quer de eu? A gente vai pegar! Tá bom pra vir! Ela bebe dois de água com dois! É! Essa é a outra pô! Aí, ó! Aí, essa é a pô! Vamos sair agora! Uuuuh! Uuuuh! Ó, pique, ó! Tá bom! Tá bom! Não sei o que te falar! Olha lá, mãe, ó! Olha lá! Olha lá! Uuuuh! Essa é a grande! Essa é a grande! A pô! 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 Nossa, que água delícia Nossa, tá boa Vem ondinha, vem ondinha Essa é grande, essa é grande Vem ondinha Vem ondinha Vocês piscaram e já é outro dia Às 5 horas da manhã Estou aqui apreciando O nascer do sol Olha que maravilha, gente Que lindo essa praia 5 horas da manhã E o sol tá ali Já tá nascendo Lindão Pra mais um dia Bonito de praia Isso aí, vão acompanhar o vlog Que lindo sol Gente, olha que maravilha Maravilha de Deus Que perfeição Uma hora depois Maravilha de Deus 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 Estou aproveitando Aproveitando a cada momento Do feriadão De carnaval E gostei muito De compartilhar com vocês Um pouquinho Dos nossos dias Então convido A quem não é inscrito A se inscrever no canal Deixar aquele like Ativar o sininho E fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau